o salve rapaziada princesa e senite aqui hoje senite senite não sei senais senate princesa e senite iniciar beleza vamos ver o que que é isso aqui mano oh meu deus o que está acontecendo onde eu estou uma de força isso aqui que é força não e ele vira um saco isso ah tá ah tá como é um saco ah tá olha só que interessante se apertar para frente ele não vai se apertar para cima ele vai legal entendi entendi ah legal hein mano opa beleza pouquinho confusinho mas eu entendi eu entendi a jogabilidade stage 2 de 55 caramba meu irmão vamos lá então vamos lá vamos continuar o most dear ok o most dear let's find princesa and escape from this must dungeon eu não sei nem o que eu tô falando capítulo 2 cavaleiro brava aí vai cada cada episódio ele muda de forma que legal tá beleza eu teria que forçar isso aqui não entendi tá aí como eu faço isso você vai ter que ser mais alto apertar duas vezes você usei 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 legal jogamos com duas formas aí mano tá simples até agora tem que ser mais uma coisa de 355 beleza e aí princesa e quando eu descanso e eu queria obrigada ah tá princesas só é um sapo é lógico né senait gato cavaleiro de quete Nossa que gênio beleza Ah, um só, Tyler game, beleza, sem ofensas, você sabe, tá, tá, beleza, e aí vai ficar tudo da hora, Capítulo 3, aperte, agora a gente muda de personagem, tá, no caso da princesa não é tão difícil, ah, é assim, é complicado sim, Vamos mudar, no gato, é só fazer essas esticadas aqui, que ele sobe, né, ô tosco, não, mentira, Não, cara, eu caí, velho, mentira, ela já foi, agora é só o cegato, miserável, Vou demorar dois minutos pra passar a sua fase, eu tenho que apanhar, eu tinha que apanhar, mano, na moral, stage 4, Beleza, e é sempre com os dois agora, né, E vou ter que utilizar a princesa pra cuspir lá na, entendi, tá, vou mudar agora, como faço pra pegar, ah, eu engoli ele, isso, e como ela gruda na parede, então não é necessário, Não era necessário, isso, né, Isso aí, Restart, por favor, obrigado, viu, vamos mudar de personagem primeiro, vamos vir com ele aqui, Ela vai ficar aqui em cima, E a gente entra com os dois, não, foi simples, não foi tão difícil, stage 6, Ela, ela não vai, ela só precisando aqui, nada, beleza, ah, mas, ah, já entrou, ah, precisa subir, sapão, Se lascou, porque eu tinha que cuspir ele lá pra cima, é verdade, É, eu achei esquisito, tá ligado, falei, como assim, não dá pra, Isso, engolei, É, não é tão simples quanto imaginei não, Tá, vou subir, Pronto, Nossa, foi um pouco tempo, Eu entro aqui, eu entro aqui, pronto, passamos, ah, Tá, agora aqui, aqui a gente já tá ligado, né, a gente tem que pegar ele, jogar ele aqui, né, Mas aqui eu não passo, então eu vou por cima, correto? Aqui eu caio, e aqui eu vou precisar de você, cavaleiro, Tá, e agora, cavaleiro? Hum, agora eu vou precisar que você me faça subir, né, mano? E como ele sobe lá? Eu subi na cabeça dele, calma que essa vai ser mais complicada um pouco, Tá complicada, hein, Hum, será que, ai, quase, tá, Ah, viu só? Só tem eu, Eu tô apertando o botão pra trocar personagens, só sobrou o gato ali, Tá, ficou difícil, Ah, ele vai, ele vai automático, né? Eu acho que eu tenho que cuspir pra baixo Pra que que a gente tem cérebro, né, parceiro Stage 9, hein, mano Vamos fazer nesse vídeo 10 estágios, tá Pra não ficar um vídeo muito chato Mas aqui o sapo não vai andar Ele não sobe ali E a altura dos bagulho é o mesmo, né, mano Hummm É que eu saio, eu tenho certeza que eu ia morrer Tá Engole ele aí, mano Manda ele pra cima Tá Vamos descer agora Vamos descer agora, né O sapo é o único que não cuda em paredes Então a gente não precisa Não precisa Tá, não precisa Não precisa de vir aqui E agora a gente vem Pronto Passamos, cara Stage 10, hein, mano Vixi, aqui é incomplicou Agora tem Ah, tá Mas o sapo Como é que fica aí Ah, eu vou precisar Restart Porque eu vou precisar de subir na cabeça Pra dar altura Quer ver? Mude aí Vem aqui, mano Vai, princesa Vai aí, no bagulho Vem aqui Agora é Aí, ó Vai precisar de mim aqui pra passar Pronto Passamos 10 de estágio Mano Se vocês gostaram desse vídeo Quer mais Comenta aí Que o bagulho é interessante E agora tá ficando cada vez mais difícil Do 10 pra frente Então Nos primeiros vídeos vai ser esses 10 Depois Se eu fazer os 55 Eu vou postando aí também Beleza, mano Eu acho que Já é o suficiente, né, mano De visualização aqui no bagulho Então Vamos lá, então Obrigado, mano A gente se vê por aí, meus amigos A gente se vê por aí Yeah